É MENO! Agora trancou o freio! Tá aí! Nem freia isso! Vamos! Olha o freio! Vai devagar! Por que não vira? Tá aí, Mara! 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 Tá aí! Tá aí, Mara! Tá aí, Mara! Tá aí, Mara! Como é que você diz? Trancou? Puxa a maçaneta! E a maçaneta? De abrir a porta? Tá aí, Mara! 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 Não dá uma aranha muito velha! Aaaaaaah! Não dá uma aranha muito velha! Ele é! PELA AMOR DE DEU! Alguém me ariú no dia? Ou! Help me ariú no dia! O que é que a gente não tá saindo dentro? É a mulher, é a mulher. E aí, viu, mano? Não, não. Vai lá. Você tá fazendo barco, Miguel? Pode ir. E como ela vai lá com você, seire a ver você aqui Meta é a mesma coisa Ei, sou de estar na dizendo Você não está aqui Você é o começo Caso que você está aqui Trovo Não, quando você for vier O nome é mesmo Eu alguma coisa data Você não pode fazer isso? Não! Você fica em meu cabelo! Por quê? Você fica em toda a roupa de cor? Eu tenho medo de estar aqui. Por que você acha assim? A coisa para poder fazer! Você está louco? Não! Você fica em minha cabelo com a roupa de cor? Bem, é o que ele tem o a roupa de cor, que eu tenho juros de cor. Que não aposto. Você tem que o que? Quando você está? Você tá me queria pedir. Você tem alguma novidade para dizer? Eu sou com a gasolina Eu sou com a gasolina Mas o que aconteceu? Eu sou muito ridícula Mas é o que eu estou falando Eu estou falando Eu estou falando Eu estou falando Nossa, eu estou falando O que está acontecendo com minha gasolina?